A partir de agora, surta, surta, porque aturar, não tem como, só tô bando de pirona, caralho A jadão de xereca mec, a novinha se amarra, a jadão de xereca mec, a novinha tudo em brosa Ela passa, ela raça, ela pica, ela passa, vai, vai pro sete ano, vai, sai pro sete ano A xereca, a xereca, a xereca na minha vara, ela impеть, ela é o posse, ela passa, ela pica, ela arrasa, vai, vai pro sete ano, vai, sai pro sete ano Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Dessa rá, nessa rá, na novinha do tcherecão De grego na boca, de copo na mão De grego na boca, de copo na mão